Olá a todos, me chamo Heloísa Portela, tenho 18 anos de idade, sou natural de Presidente Prudente de São Paulo e estou morando em Barão de Cotejipe há cerca de 7 anos. Estou concorrendo a Soberanas, pois é algo que está me fazendo sair da minha zona de conforto, com certeza está sendo uma grande oportunidade. Ficaria honrada em representar o município que está entrando cada vez mais em a minha atenção, é um município que me acolheu e que já me sinto parte dele. Queria também fazer um convite, convidar todos vocês para prestigiar o evento que acontecerá no dia 22, a partir das 8 horas, no Salão Paroquial do Barão de Cotejipe e que torta por mim.